Oi gente! Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que são iniciantes no mundo da maquiagem, você não sabe qual produto comprar, você não sabe o que ter na sua necessaire, você não sabe o que levar na sua necessaire, calma que nesse vídeo eu vim te dar uma luz. Eu selecionei alguns produtos que eu acho essenciais na minha necessaire, não vou dizer que são os que tem que ser mesmo, porque eu não sou maquiadora, então eu vou simplesmente dar as dicas que eu acho, que eu gosto mais de usar, e vou dar algumas dicas também de qual produto escolher, por que escolher tal produto, e também vou dar algumas dicas pra você economizar, pra comprar uns produtos mais baratinhos, e pra evitar comprar muitos produtos sem necessidade. Então é isso, vamos lá! Aqui tá a minha necessaire, ela tá vazia por enquanto, então... Ela é super discreta, né? Eu não sei se doeu um pouquinho aí o olho de vocês, a hora que eu peguei ela assim, porque ela é um pouco brilhosa, né? Mas enfim, parece uma base... é... bolsa térmica. Parece mesmo, é uma base. E a gente vai começar do começo mesmo, daqueles produtos que a gente começa a aplicar no início da maquiagem mesmo. Então vamos começar pelo primer. Eu não tinha muito costume de usar primer, eu confesso pra vocês. Só que depois que eu comecei a usar, eu vi que realmente faz muita diferença, a maquiagem dura mais, a sua pele fica melhor, sabe? Seus poros não ficam tão à vista assim, sabe? Então eu vou indicar dois primers pra vocês. Tem um que não está aqui, que ele é mais baratinho também, que é um da Ruby Rose, e a embalagem parece muito com essa daqui, é nesse mesmo formato assim. Mas esse daqui é da NYX, ele é o... é... Estúdio Perfect Photolove... Gente, esses produtos em inglês eu sempre me ferro nos vídeos pra falar, né? E ele é um primer estilo... é... Você aplica assim, antes da maquiagem mesmo, ele é mais... Ele é estilo um creminho transparente, sabe? Que você passa, a pele fica bem macia. Então eu gosto muito dele, ele ajuda a disfarçar super os poros. E tem esse daqui, que ele é de rica, sabe? Gente, eu comprei esse daqui recentemente, da MAC, ele chama... Ele é tipo fix, mas... É um broom fixante. E ele, você espirra assim, antes de começar a maquiagem, você pode usar ele pra aplicar iluminador assim. E depois que a maquiagem tá pronta também. Então ele é tipo um fixador. Então se você tá procurando um produto, mesmo que seja um pouquinho mais caro, mas um produto que seja em spray, eu indico esse aqui pra vocês, porque foi o único que eu usei até agora. Então a dica do primer é essa. Escolha um primer que vai caber no seu bolso e que vai atender as suas expectativas, sabe? Porque é bom você ter um primer. Sua maquiagem vai durar mais, sua pele vai ficar mais bonita, vai esconder os poros. E agora é a hora da base. A dica pra base, assim, tipo, Ah, eu não tenho nenhuma base, qual base eu compro? Compre uma base que tem uma cobertura média. Tem as bases de cobertura alta, que é essa daqui da Ruby Rose, que vocês sabem que eu amo, ela tem uma cobertura muito alta. E também tem esse BB Cream, que ele é super levinho. A cobertura dele não é... É... Acho que é a base de média, né? É uma cobertura mais leve. E ele é mais pro dia a dia. Só que aí, se você não tem base e quer comprar uma, compra realmente uma que tem a cobertura média. Porque aí você vai ter aquela base que dá pra você usar à noite, pra uma maquiagem mais par, mas que se você quiser usar no dia a dia também, ela não vai ficar tão pesada. Tem essa daqui da Ruby, inclusive essa daqui tá acabando, eu já usei ela muito. E é muito boa também, então vai te ajudar aí se você tá na dúvida. O próximo passo é o corretivo, que eu acho que o corretivo é o mais relativo. Vai variar muito do seu gosto, do jeito que você gosta de aplicar corretivo. Tem os corretivos que são mais realmente pra corrigir, e não vai iluminar muito o seu rosto. E aí você tem que escolher um tom que seja mais o tom da sua pele mesmo. Um tom parecido com o tom da sua base. Então se você quer algo mais de leve, assim, não pra iluminar muito, escolhe um tom que seja da sua cor mesmo. E aí tem os corretivos que são mais pra iluminar e tal. Eu gosto de usar esses aqui da Ruby Rose. Tem esse daqui que é tipo um... Ah, não vou explicar o jeito, porque eu não vou saber explicar. Tem esses dois aplicadores diferentes. Você também pode pegar um desses com a cor normal da sua pele, mas eu gosto de usar eles pra iluminar. e fica lindo. Então o corretivo é mais relativo mesmo. Vai do seu gosto. Se você quer iluminar, se você quer só corrigir. Tem os corretivos coloridos também, se caso você quiser esconder uma mancha específica. Mas é sempre bom ter um corretivo. Então se você for na loja pra comprar, testa antes pra você ver qual que você vai gostar mais e tal. O próximo produto é o pó. Eu particularmente gosto muito do pó pra, sei lá, maquiagem. Eu não tenho muito costume de deixar só a base e o corretivo, sabe? E se você não tem nenhum pó, ou não sabe qual comprar, a dica é você investir num pó que seja translúcido, que são esses pós transparentes, que não tem cor, mas que deixam a sua pele toda matificada. Tem esse daqui, que é o da Yes Cosmetics. Ele já tá acabando, como vocês podem perceber. Mas ele é maravilhoso. E tem esse daqui da NYX, que é um pó mineral. Ele é bem soltinho. Esse daqui, ele é compacto. Esse é solto. Daí você vê qual que você mais gosta. Se é um mais compacto, se é um solto. Então eu indico o pó translúcido, porque é um dos que eu mais estou usando. Eu acho muito mais prático. Você não tem que ficar vendo se igualou no tom, sabe? Se você acertar no tom da base, o pó não vai te atrapalhar, porque ele é transparente, então ele só vai selar tudo. Então fica a dica aí pra vocês. O próximo passo são as sobrancelhas. Hoje em dia, vende muito desses, tipo, quartetinhos de sombra pra sobrancelha. Na verdade, esse aqui é um trio. Quartetinhos de três. Mas esse é um quartetinho, tá, gente? Eu acho muito prático. Esse é da Ruby Rose. Só tem Ruby Rose aqui, viu, gente? Tudo baratinho. E esse daqui é mais baratinho ainda. É aqueles da China, que a gente pede. E é muito bom. Eu acho que não compensa você investir muito caro em sombra pra sobrancelha, sinceramente. porque você tem que simplesmente achar o tom certo. Eu não gosto de tom nem muito preto e nem muito marrom terroso. Eu uso esse daqui, ó, que ele é um marrom, mas não é muito escuro e também não é muito terroso. Então ele fica num tom legal. E se você tem um pouco de dificuldade de corrigir sua sobrancelha, também tem aqueles lápis, também tem umas canetas que corrigem e tal. Só que eu gosto muito mais do efeito da sombra, porque eu acho que fica mais natural, né? Mas sempre tenha em mãos alguma coisa pra corrigir sua sobrancelha, porque, sério, faz toda a diferença. O próximo passo é um produto pra você contornar o seu rosto. E aí, qual é a dica? Tem esse pó aqui que ele é um pó um pouco mais... é um tom mais escuro do que a minha pele, né? São alguns tons mais escuros do que a minha pele. E ele é um pó próprio pra contorno do rosto. Só que, se você não sabe como escolher o pó pra contorno, escolhe simplesmente um pó compacto normal que seja um dos tons mais abaixo do pó que você usa. E o legal desse... do pó pra contorno é que eu também uso pra marcar o pôncavo de marrom. Então, você já vai comprar um produto que vai servir pra outra coisa. Que vai servir pra você fazer as maquiagens depois. Então, eu gosto muito desse tom aqui, ó. E cuidado só pra não confundirem o blush, que vai ser o próximo que a gente vai falar, com o contorno. Pra você não sair com a cara toda vermelha, rosada. Próximo passo é o blush. que eu gosto muito do blush porque quando você faz contorno e vem com o iluminador sem o blush, sua cara fica, tipo, escuro, claro. E aí, não dá um degradê muito bonito. Então, o blush aqui no meio dá aquele ar de saúde e deixa a maquiagem muito mais... não sei dizer, mas fica mais bonito. E o blush também não tem muito segredo. Eu gosto de blush nesse tom, assim, mais coral. E você acha pra comprar essas paletinhas e também acha o blush unitário, assim. Mas é como eu disse, vai depender do que você quer. Se você gosta de variar nos tons de blush, usar umas cores diferentes, compensa você comprar uma paleta. Mas, se você não varia tanto na cor, compra um assim unitário que você já usa pra vida, né? O próximo passo é o iluminador que eu peguei ele aqui e agora eu não estou com ele em mim. O próximo item que eu acho indispensável é iluminador e eu tô com a mão cheia aqui porque eu já vou explicar pra vocês. Mas, Ana, qual iluminador eu compro? Qual que é melhor? Eu, particularmente, amo e estou apaixonada por esse iluminador da Duda Fernandes pra Arela Makeup. Eu já falei dele várias vezes pra vocês porque realmente é um dos melhores iluminadores que eu já usei porque ele não é nem aquela textura cremosa e também não é tão compacto. Ele é tipo solto, mas ao mesmo tempo que eu vou usar. Eu não sei explicar, gente. Ele é maravilhoso. Tem também esses assim, ó, que são compactos, né? Como vocês podem ver. Eu gosto, mas assim, eu prefiro o efeito do outro. Só que esses aqui, eles são... Eu acho que eles são mais leves. Se você quer algo mais leve pro dia a dia, invista nesses aqui. Que dependendo da tonalidade dele, ele fica mais leve pro dia a dia. Só que, se você não tem iluminador e não quer gastar dinheiro com iluminador agora, o que que eu fazia? E muito. Eu pegava alguma paletinha assim de sombras e aí eu ia na sombra mais brilhosa que eu via. Essa daqui, por exemplo, ela tá com esse buraquinho porque eu usei ela muito como iluminador. Pegava um pincel grande e aplicava aqui e já funcionava como iluminador. Então, dá uma olhada aí nas sombras que você já tem. Sabe aquela sombra mais perolada, mais brilhosa? Aí você usa ela pra iluminar e sempre dá certo. Só cuidado pra não... Às vezes, ser uma sombra num tom meio... Ou branco demais ou, enfim, uma cor muito que não der certo pra iluminador. Mas na maioria das vezes funciona, gente. Sério. Já usei muito, muito mesmo sombra pra iluminar o rosto. Outra coisa que eu acho que não pode faltar é delineador. Mesmo que você não tenha muita prática. Esse daqui é um delineador em caneta da Ruby Rose que eu usei recentemente e eu achei ele muito bom. Ele tem uma qualidade de delineador caro, assim, sabe? Eu apliquei, eu falei, nossa, gente, que poder! Ele é muito, muito bom e vocês sabem que as coisas da Ruby Rose são baratinhas. Então, fica a dica aí pra vocês. Mas é bom ter o delineador mesmo que você não tenha prática em fazer delineada e tal. Ele serve pra contornar o seu olho aqui em cima pra depois você vir esfumar com sombra marrom. Então, é bom ter o delineador, sabe? Até mesmo pra você ir treinando gatinho e depois aprender e fazer aí fácil, fácil, viu? E esses que são em caneta também ajudam bastante. Máscara de cílios agora é... Eu não tenho aquela, tipo, preferida que eu falo compra essa. Mas eu já testei várias, eu uso várias e particularmente quase todas que eu testo eu gosto. Eu vou indicar essas duas aqui pra vocês. Essa primeira, ela é da Kiko Milano e ela é a prova d'água. Eu já falei dela outras vezes pra vocês. E ela é uma máscara prova d'água muito boa. E essa outra aqui ela é da NYX que é uma máscara normal. Eu acho que ela não é a prova d'água também. Mas ela alonga bastante. E tem as da Maybelline, aquelas amarelinhas de Colossal que eu amo. Eu usei elas por muito tempo. Inclusive, acho que até tem aqui também. E aí vai depender da máscara que você tem mais costume, né? Então, gente, sem máscara de cílios não dá. Então tem que ter. Escolha aquela que você mais gosta e tenha sempre na sua necessaire. E pra fechar, a última coisa que eu vou falar é sobre cílios postiços que muitos de vocês me perguntam. geralmente eu uso desses cílios aqui que vem nessas caixinhas que vem um monte como vocês podem ver. Desses cílios você encontra em lojinhas. Essas lojinhas que você tem aí na sua cidade que vende um monte de coisa baratinha, sabe? Sempre tem desses cílios. Na internet também, em lojinha da China, coisa assim, vende muito desses cílios. É só você procurar. E eu gosto muito deles. Só confere antes de comprar se eles têm a... se eles são molinhos, sabe? Não compra aqueles muito duros assim, não, que é muito difícil de aplicar. Então vê se eles são mais flexíveis assim. Deixa eu colocar aqui. Não, não tá fechando mais. Essenciais, tá menina? Sobre cola de cílios, eu já usei essas duas aqui e são incríveis. Uma é da Duo e essa daqui é da Kiss que eu estou usando ultimamente. E elas são muito boas, muito, muito boas mesmo. E a cola na hora de aplicar os cílios faz toda a diferença porque se a cola é boa vai ser muito mais fácil de aplicar. Então, às vezes você pode gastar pouco nos cílios porque cílios desses que eu mostrei são mais baratinhos. Mas aí você investe um pouquinho mais na cola que vai fazer toda a diferença e cola dura muito. Vale a pena investir um pouquinho mais na cola. Bom, gente, está fechado a nossa necessaire. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu realmente quis ajudar vocês, quis dar uma luz aí se você estava meio perdida sobre qual produto comprar, qual produto você colocar na sua necessaire. E como eu disse, essas são as minhas dicas, são os produtos que eu acho que são mais essenciais. Eu não falei de pincéis porque aí eu já iria entrar muito a fundo e pincel também é muito relativo, mas quem sabe num outro vídeo, né? E é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei e de se inscreverem aqui no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos e ativar o sininho também, tá bom? Então é isso. Um beijo e tchau!